Fala quinto ano do meu coração, sexta-feira gente, sexta-feira a gente está falando de o que? A gente está falando de educação, a gente está falando de conhecimento, estamos falando da Secretaria Municipal de Educação de Miracema, Estado do Rio de Janeiro, onde nós vamos aqui falar para o nosso quinto ano de todos os municípios que estiverem entrando com a gente, sejam muito bem-vindos todos na nossa rede de Miracema, sejam muito bem-vindos todos, de todas as redes, que a gente possa estar aqui falando de conhecimento, que a gente possa estar aqui demonstrando o que é uma democracia, porque nós estamos falando da Secretaria número 1 no IDEB do Estado do Rio de Janeiro, que ficou aí à frente de 92 cidades, não só no Fundamental 1, que é o nosso caso, quinto ano, mas também no Fundamental 2, que é para onde o nosso lindo, maravilhoso, forte quinto ano estará indo aí, se Deus quiser, no ano que vem. E nesse momento de muita dificuldade para todos nós, muita dificuldade para o Estado do Rio de Janeiro, onde os municípios estão tendo que fazer aí manobras para lidar com a pandemia, que não é brincadeira, que não é uma coisa fácil de se lidar. Nós estamos aqui tentando levar para todos a educação que não pode parar, é o trabalho que não pode cessar, é o trabalho que não pode parar. A gente tem que estar firme no propósito de continuar um dia depois do outro, mesmo com toda essa dificuldade, mesmo com toda essa tristeza que nós estamos presenciando aí, não só no Estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil, mas infelizmente no nosso coraçãozinho aqui, que é o nosso Estado do Rio de Janeiro. Fica aí a fala de que a gente tem que continuar seguindo, a gente tem que continuar caminhando, tomando todas as precauções possíveis. A gente está falando de máscara, a gente está falando de álcool, de distanciamento, de preservar-se de alguma forma e de todas as formas possíveis e imaginárias. Esse é o momento de muita cautela por parte de todos nós, não é isso? Mas a gente continua aqui, vamos lá para a nossa tela, para a gente saber, para a gente se situar do que é que a gente está falando. Olha lá, gente. Estamos no ano 2021, semana 16, período de 24 a 28. Hoje é a aula do dia 28 do 5. Meu nome é Simone Marquito, vamos falar de palavras com Z e S, com o som de Z. Água, um recurso precioso. Aqui, gente, a gente vai ter também a proposta no canal do YouTube, é isso? Se tiver vídeo, não deixe de acessar, porque é importante para caramba, embora a gente não possa passar aqui durante a aula, mas fica ligado aí, se tiver, que é importante. Show? Vamos começar. Então, a gente está no Face, passeando, o que é isso? O que a Simone está fazendo ali, gente? Olha só, o que está acontecendo na secretaria? É simples, é aula online, é aula ao vivo. Gente, o que vocês têm que fazer? Quer descobrir isso aí no YouTube? Quer entender como é que você acha no YouTube e se situa lá nas nossas aulas? O que você vai fazer? Olha lá. Educação Miracema. Você vai se inscrever, porque você, a gente voa para a Chuchu, você vai se inscrever lá e você vai encontrar, cara, todos os nossos vídeos sobre as nossas aulas estão lá. E aí você se pergunta, mas, assim, YouTube, eu sei que todo mundo pode entrar, mas como é que eu vou entender do que você está falando, Simone? Simples, gente, olha lá. Você acessa também no Google. Olha lá na nossa tela. Botou no Google, você vai entrar Miracema EAD 2021 para você entrar na plataforma, porque é através da plataforma que você vai entender de que aula eu estou falando aqui, porque toda segunda-feira é postado na plataforma as aulas de toda a semana. Então, entrou lá, você vai descobrir o que vai acontecer para frente ainda, todas as aulas da semana. E o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos dando as aulas da plataforma. Então, você que levou a atividade para casa, ou você que está acessando a atividade, enquanto a gente está nesse período remoto, o que você vai fazer? Você tem ali todo o nosso itinerário, todo o nosso roteiro. Fica tranquilinho de você chegar junto. Aí você se pergunta, mas, Simone, fui lá, acessei no Google, sistema EAD municipal, prefeitura municipal de Miracema. É isso? É isso. Você entrou lá. Aí você se pergunta, mas eu não sou de Miracema, Simone. Como é que eu vou ter acesso à plataforma de Miracema? Não vão deixar. Eu não estou matriculada em Miracema. Eis que você se engana, meu queridíssimo visitante. Você vai acessar. Sabe por quê? Porque aqui estamos falando de democracia. Essa plataforma é aberta, é para todos também. Olha lá. Você vai entrar. Você vai colocar lá, ensino fundamental, primeiro segmento, quinto ano, que é o que você está procurando. Clicou, consultar, você vai ter acesso a todas. Todas. Quando eu digo todas, é todas mesmo. Desde fevereiro, todas as atividades estão lá. E aí, acessou no dia de hoje, é disso que estamos falando. Olha lá. Fazer a atividade 6, disponível na plataforma, palavras com Z e S com som de Z. Fazer a atividade 7, disponível na plataforma, que é a água, um recurso precioso, e assistir ao vídeo é o que nós estávamos falando. Para os nossos alunos aqui da rede, é, sim, obrigatório. Assista esse vídeo, porque ele vai estar falando para você de uma maneira muito mais bacana. Tudo isso que estamos colocando aqui vai ampliar horizontes. Beleza? Vamos começar lá no nosso trabalho? Gente, não esquece do cabeçalho. já sabe o que é o nome, o nome da escola, a data de hoje, quinto ano. Quando o Colô chegar aí no professor, por favor, não esqueça, é o seu professor de sala de aula. Coloca lá o nome desse guerreiro, dessa guerreira, desse ser humano iluminado, que faz de um tudo por você. É o nome dele que você vai botar lá. E aí, nós começamos, vamos lá, na nossa tela, com a atividade 6. Olha lá. Palavras com Z e S com som de Z. Alegria. Fico contente quando vejo gente na minha casa. Fico contente quando vejo doce na minha mesa. Fico contente quando vejo riso no meu vizinho, quando vejo a rosa no jardinzinho, quando vejo arroz esparramado para os passarinhos. Fico contente quando vejo a lua na minha rua. Você já deve ter notado que na língua portuguesa, ao pronunciarmos as palavras, os sons nem sempre correspondem às letras que os representam na escrita. A letra S é um exemplo disso. A letra S entre duas vogais representa o som Z. Exemplos. Mesa, vaso, camisa, besouro. Aí, gente, dá uma olhadinha ali. E, ó, eu tenho vogal aqui, eu tenho vogal aqui. Então, o que ele está dizendo para você? Que quando você tem a letra S entre duas vogais, E e A, por exemplo, A e O, por exemplo, Aqui, a gente tem o I e o A. Quando você tem entre duas vogais, o som é dizer. A letra S no começo de uma palavra ou antes de uma consoante representa o som S. Exemplos. Inseto. Então, eu tenho S no começo de uma palavra ou antes de uma consoante. Eu tenho aqui, ó, inseto, sapato, consultório. Certinho? Nunca falei tão rápido na minha vida. Estou voando, gente, estou voando. Número um. Sublinhe no texto as palavras com Z e S com o som de Z. Depois, escolha duas delas e faça frases. Sublinhe no texto, você volta lá, olha lá. Duas palavras, gente, com Z e S com o som de Z. O que a gente tem de S com o som de Z? Olha lá, quando ele fala casar. Olha o som do S, entre duas vogais. Mas olha o som do S. Mesa. Olha lá o som do S também. Certo? Olha lá. Aqui, escrito com Z, ó. Vizinho. Certo? Então, para você resolver a atividade, meu quinto ano querido, amado, coisa rica da tia, o que você tem que fazer? Volta no trem do texto. Voltou lá no texto? Você vai achar exatamente. A única coisa que não pode, gente, pelo amor de Deus, é querer adivinhar. Não faz isso, não. Lê o enunciado direitinho, o que ele está te pedindo, volta lá no texto. Não diz assim, eu lembro de ter lido a palavra tal. Não. Volta lá, pesquise, escreve direitinho. Que desse quinto ano, a gente manja ele há muito tempo. Aí não gosta de voltar na leitura, não. Aí você está escrevendo qualquer coisa e não pode. Aí você vai escolher essas palavras e aí você vai formar as frases. Lembrando que frase, meu querido, começa com letra maiúscula. Sempre, sempre e sempre. E termina com um ponto. Pode ser o de interrogação, pode ser o exclamativo, pode ser o ponto final, mas não deixe de colocar ponto. Aliás, quando eu digo uniforme e frase, você pode estar colocando aí o ponto que você quiser no final. Número dois. Leia os títulos desses livros. Olha lá. Cuidado com o óculos. Um elefante no nariz. Manu e o lápis mágico. E aí a tia não enxerga. Panela de arroz. Esse livro aqui eu sou apaixonada. Todos são maravilhosos, mas eu sou apaixonada nisso. Letra A. Nas palavras óculos e lápis, a letra S representa o som de S ou o som de Z? É uma pergunta simples. Não tem mistério de você dizer. Óculos representa que som? De S ou de Z? Letra B. A letra Z, nas palavras nariz e arroz, representa que som? Repara que não é nariz. Então, que som que está representando ali? Será que aquele Z ali está com o som de Z? Eu tenho palpite que talvez não esteja. E que som é esse, se não é o de Z? Olha lá. Quando a palavra primitiva não tiver S, o verbo derivado é escrito com Z. Por exemplo, tornar vazio. Tem S? Não. Então, o verbo derivado é escrito com C. Esvaziar. Tornar moderno. O que a gente vai colocar aqui? Fazer serviço fiscal. O que a gente vai colocar aqui? O que a gente tem que colocar aqui, gente? Fiscalizar. Fazer serviço escravo. Escravizar. Tornar moderno. Modernizar. Se não tiver S, o som derivado... Perdão. O verbo derivado é escrito com Z. Então, se não tiver S, a gente já sabe como é que a gente vai fazer. Fica atento aí. Quando a palavra primitiva tiver S, este se mantém no verbo formado. Por exemplo, fazer de improviso. É improvisar. Olha o som de Z, mas olha lá. Ele vai ser escrito com S. Por quê? Porque a palavra primitiva tem S. Improvisou. Certo? Dar aviso. Avisar. É o que você vai colocar aqui. Avisar. Ele tem S? Tem. Então, avisar será com Z? Não, meu querido aluno. De forma alguma. Fazer revisão. Fazer repouso. Fazer análise. Pedir bis. E fazer pesquisa. Vamos lá. Pesquisar. A gente já viu várias vezes isso aí. Com S. Se tem o S aqui, eu vou manter o S. Por favor. Meu querido e amado quinto ano. Pesquisar. Nós já falamos muito isso em sala de aula. Não é com Z. Por quê? Então, vamos gravar lá. Por quê? Porque ele, na palavra primitiva, é escrito com S. Então, quando eu vou transformar esse verbo, eu posso botar o Z nele? Nada disso. Certo? Na formação de diminutivos, usamos o Z. Quando a palavra primitiva não tiver a letra S. Então, na formação de diminutivos, usamos o Z quando a palavra primitiva não tiver a letra S. Mais ou menos, mantém o mesmo esquema. Olha lá. Não tem S. Eu vou botar... Olha lá o exemplo. Pé. Diminutivo, pezinho. Tem S no pé? Não, sujeito. Então, o que nós vamos fazer? Vamos botar o Z. Chapéu. Chapéuzinho. Tem S aqui? Não. Favor, favorzinho. Coração, coraçãozinho. Principalmente quando nós já estivermos naquele momento que nós estamos querendo convencer, estamos começando a pensar em namorar. Pelo amor de Deus, vamos escrever direitinho, senão a coleguinha não vai conseguir desenrolar esse trem direito. Olha lá. Trem, trenzinho. É a palavra que eu mais falo na vida. Sorriso, sorrisinho, coisa, coisinha, brasa, brasinha e mesa, mesinha. Tem S, colega? Tem. Então, você vai manter. E aí fica tranquilo de nós resolvermos. Não tem problema nenhum. Escreva os numerais. Escreva os numerais de 1 a 19. Você vai escrever por extenso. Por quê? Porque nós estamos falando de palavras que podem ter o S ou o Z na escrita. E aí é por isso que eles estão te pedindo para você escrever esses números. Então, fique atento à forma da escrita desses numerais. De 11 até o 19. Show? Número 5. Leia esse trecho do texto. A pílula falante de Monteiro Lobato e observe as palavras destacadas. O que é isso? A pílula falante de Monteiro Lobato faz parte de uma coleção do Sítio do Picapau Amarelo. E essa pílula falante foi a pílula dada para a personagem da Emília, que era uma boneca, que, embora ela já tivesse vida na história de Monteiro Lobato, ela ainda não conseguia falar. Então, olha lá. No outro dia, a menina levantou-se muito cedo para levar a boneca ao consultório do doutor Caramujo. Encontrou-o com cara de quem havia comido um urubu recheado de escorpiões. Que há, doutor? Há que encontrei o meu depósito de pílulas saqueado. Furtaram-me todas. Impossível. Já morreu o besouro boticário que fazia as pílulas sem haver revelado o segredo a ninguém. A mim só me restava um cento, das mil que comprei dos herdeiros. O miserável ladrão só deixou uma. É imprópria para o caso, porque não é pílula falante. Certo? Doutor Caramujo na história, ele é um Caramujo mesmo e que tem essa personificação. Ele é um Caramujo que é uma pessoa. E ele, na história de Monteiro Lobato, ele é um médico. E ele que vai viabilizar a fala no caso da Emília. Então, vamos lá. Letra A. Em quais dessas a letra S representa o mesmo som da letra Z? Dessas aqui, gente. Raiz, rapidez, cuscuz, cicatriz, xadrez, atlas, após, inglês, ônibus, três e piores. Após a leitura, você deve ter notado que a letra Z, no final das palavras, representa o som S. E a letra S, no final das palavras, também representa o som S. Então, vamos lá. Letra B. Em quais o S representa o som de S mesmo? Isso aqui, gente, é referente ao texto. Ao texto. Então, em quais delas a letra S representa o mesmo som da letra Z? E em quais o Z representa o som S mesmo? Esses aqui, a gente volta a ler, voltem a ler vocês, e mais devagarinho, para vocês perceberem o que ele está te chamando a atenção aqui. Que a letra Z, no final das palavras, representa o som S. E a letra S, no final das palavras, também representa o som S. Certo? O que nós vamos fazer agora? Ali não tem, gente, o cabeçalho, mas vocês vão pegar outra atividade. A gente agora está falando de ciências. Vão fazer o cabeçalho, porque vocês vão estar em mente que a gente precisa da devolutiva. Se você pegou a sua atividade na escola, se você está olhando junto aqui com a gente, se você conseguiu baixar na sua casa, se você imprimiu, as possibilidades são muitas. O que a gente não pode deixar de fazer. Principalmente o cabeçalho, para o professor saber de que atividade a gente está falando. Beleza? Vamos lá em ciências, então. Atividade 7. Ciências, água, um recurso precioso. A água, uma das substâncias mais comuns em nosso planeta, é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Partículas muito pequenas, invisíveis a olho nu, que reunidas formam essa molécula importantíssima para a vida. Graças a essa enorme importância na manutenção dos ciclos naturais e na manutenção da vida na Terra, que a água merece uma atenção especial. Afinal, a Terra é vista do espaço como um planeta azul, por ser praticamente 70% coberta por superfícies aquosas. Então, gente, o que a gente começa falando aqui? Da importância e da formação da água. Então, quando ele fala ali das moléculas, ele está dizendo para você que nós temos essa formação aqui, que é o H2O. O H2O, ele é justamente o que a gente vai ver depois, mais para frente, como que a gente fala de fórmulas, como que a gente fala de índices, é ele que vai trazer para o nosso planeta a vida. Quando a gente estava dando aula ontem, do quarto ano, eu até falei, corre e chama o quinto ano, porque vai ser importante para o quinto ano ouvir o que a gente estava falando lá no quarto, sobre a água, da importância da água para o planeta. Então, vamos raciocinar lá. Se eu estou falando de um elemento que na superfície ele domina basicamente 70% dela, eu não estou falando de pouca coisa. E não é diferente para o nosso corpo, a gente também está falando de 70%. Então, é um quantitativo expressivo e está na cara que, para a gente, ele tem o mesmo valor que tem o oxigênio. Se eu não consigo viver num lugar onde eu não respire o oxigênio, eu muito menos, com a minha formação, eu não estou falando eu não, estou falando a gente. Com a nossa formação, a gente não consegue viver num lugar onde não exista água. Literalmente, a gente morre. Continuando lá. Apesar da abundância dos recursos hídricos na Terra, sua distribuição é bastante desigual pelos continentes. O problema do acesso à água potável acontece. especialmente nos países mais pobres. Por causa da poluição e da exploração excessiva, a água potável é atualmente considerada um recurso natural finito. Ou seja, gente, tem fim. É necessário uma atitude responsável no que se refere à preservação da água. E aí ele te chama a atenção para a questão dos países mais pobres. Então, o que a gente estava falando? Olha lá. Eu tenho um local, se eu vou falar de água potável, eu preciso falar de água doce. Até aqui. Não estou dizendo que não existe a tecnologia que está sendo desenvolvida, de grande monte, de grande porte, sobre a água com sal, a água do mar. Mas a gente até aqui, no que nos é acessível, a gente está falando de água doce. Então, o que a gente estava falando? Eu tenho uma nascente. Certo? Que é onde vai nascer o leito do rio. Daí eu falar de água doce. E aí eu tenho essa nascente. Conforme o rio vai caminhando, eu tenho os afluentes, que são aqueles rios de menor monta que vão desaguar no rio maior. E aí o que acontece? Muitos desses afluentes estão interligando cidades. Eles estão fazendo esse encaminhamento entre cidades. E muitas das vezes, porque somos um país pobre, porque somos um país que não damos importância à vida, de forma geral, muito menos à nossa, o que começa a haver? A gente trata desses afluentes como se fossem lixeiras. Como se fossem... Não, é disso que a gente faz os afluentes. Muitos e muitos casos. Então, a gente joga ali detritos, detritos de fábricas, de fábricas grandes, que pegam o seu lixo com sua mistura química e arremessa nesses afluentes, que vão, preste atenção, caminhar por um vasto período em vários lugares, vão desaguar em rios maiores, que muitas vezes vão desaguar no mar. Nós estamos conseguindo poluir de uma maneira extremamente cruel e até ignorante, porque a gente só está vendo esse momento curto, mas a gente vem cada vez mais deixando a água inutilizável por conta de ganhos, de lucros imediatos e de lucros para pequenos. Nós mesmos, quantas vezes a gente vai abrir uma bala, a gente joga esse papel no chão, que vou, porque é um material leve, você que mora perto de um ribeirão, você que está perto de um afluente, aquele papel cai ali dentro, e como o seu, muitos outros, e como o meu, outros tantos. O que a gente vê, gente, nas margens dos rios, de sofá velho, de mesa, de seja lá o que for, de material que não vai se diluir de forma nenhuma, muito pelo contrário, contamina, não é brincadeira, é muita coisa. E é por isso que ele está falando ali. Essa preservação da água é fundamental. E a gente não está dando o devido valor e esquecendo que é finito. E por isso que é finito. Porque a gente vem, a gente está conseguindo poluir na nascente. Em muitos e muitos casos, a própria nascente já vem poluída. É uma situação que está beirando já o alarmante para todos nós. E lembrando que a água, ela é, sem dúvida nenhuma, também, ela tem o mesmo peso do nosso oxigênio. Além disso, grande parte da água existente no nosso planeta não se apresenta apenas no estado líquido, rios, lagos e represas, mas também nas nuvens, rochas, solo, massas de gelo, topo das montanhas em seres vivos, dificultando o acesso a este bem para a vida. O que ele está te dizendo ali? Vamos tentar desenhar rapidinho o que ele está te mostrando ali. Por exemplo, você tem um ciclo de rios na Amazônia, que é um local que a gente sempre ouve falar, que são importantes para todos nós. A gente tem esse ciclo lá. Só que a importância da água para a gente ali, por exemplo, não está só no transporte ou no uso da água potável. Está também no ciclo que o próprio rio mantém de chuvas, não só no Brasil, mas também nesse ciclo que alcança outros países, como o Chile. Então, por exemplo, outros países dependem do que acontece no nosso rio na Amazônia. para ver como nós somos todos interligados no que diz respeito à qualidade do ar, no que diz respeito à qualidade da água. Então, não pense você que quando a água evapora, ela evapora sem os seus contaminantes, ela evapora poluída. Muitas vezes a gente vai ouvir falar de chuvas que não são benéficas, mas não pela chuva em si nem pela água, mas pela poluição que, incessantemente, a gente vem fazendo questão de manter. E quão perigoso isso é. Essa discussão que a gente está vendo hoje, no mundo inteiro, sobre os desmatamentos e os desmandos dentro da Amazônia, por exemplo, estou falando aqui dela, gente, mas a gente pode falar de vários outros lugares. Dentro da Amazônia, por exemplo, porque é óbvio que se eu vou desmatar, se eu vou tornar ali um lugar lucrativo, por exemplo, para as madeireiras lá na Amazônia, as madeireiras ilegais, porque a gente precisa das legais, isso com certeza, a gente está falando das clandestinas, essas devastam com muita facilidade, e aí coloca em xeque o próprio rio, porque as nossas nascentes dependem, sim, das nossas matas. Então, tudo é um... Está tudo ligado. Não pense a gente que, se a gente jogar um papelzinho no chão, não tem problema. Tem, tem sim. A gente está ajudando a destruir aquele elemento que a gente mais precisa, que é a água. Certo? Infelizmente, hoje, a escassez de água potável afeta uma em cada seis pessoas no mundo. E as doenças relacionadas à água de má qualidade são altamente a principal causa de mortes. São atualmente, desculpa, são atualmente a principal causa de mortes. Em muitos países, a crise da água é a principal razão para a pobreza da população. Estima-se que 25% dos habitantes de nações em desenvolvimento compraram água por preços muito altos. Em alguns casos, o custo é tão alto que compromete os orçamentos domésticos. E aí a gente acha que com a gente não vai acontecer, porque nós somos um país de muitas nascentes. Nós somos um país cuja abundância da água é indiscutível. Mas não é assim que funciona. Do mesmo jeito que a gente vê cursos da água a olhos vistos, do mesmo jeito que eu consigo ver um rio, existem também lençóis subterrâneos que você não consegue ver e nem eu. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao pensar que esses 25%, que essa pobreza, que o texto está chamando ali de pobreza, você pode colocar aí na sua consciência que se chama miséria. A falta da água traz a miséria. Traz doenças que não existem na maioria dos países de primeiro mundo. Mas por quê? Porque a falta da água utilizável atinge diretamente o seu organismo e a sua higiene, diretamente. Então, o número de pessoas morrendo, gente, de doenças primárias, de doenças básicas, de doenças ligadas exatamente à qualidade da água, de doenças ligadas exatamente à qualidade da higiene com que a gente trata e é tratado. É muito grande. Então, é muito grave, é muito sério. Existem lugares no mundo, principalmente no continente africano, onde a água é tratada como causa de vida e de morte. Ela é contrabandeada. Ela é negociada. Tanto o valor dela nos lugares onde ela não consegue ser acessada. Não porque não tem o rio, mas, observe, tem o lençol. Ou seja, tem água debaixo daquele lugar. O que não é feito ali? O que não está sendo feito? E como está sendo tratado? Isso para a gente ver a importância que a água de verdade tem. E as previsões não são boas. Não são nada boas. Nem para nós que moramos no Brasil. Nem para nós que estamos no estado do Rio de Janeiro. Não são nada boas. Se a gente for observar o número de rios, hoje, no estado do Rio de Janeiro, no sudeste, poluídos, a gente tem aí em São Paulo, nós temos aí um rio que foi historicamente importantíssimo, até para transporte, e que hoje não passa de um grande lixão para desespero de todos. Então, a gente tem que estar atento à importância da nossa água. Número um, gente, em geral, quando você pensa em água, do que você se lembra? Número dois, a água é um líquido formado de gases. Quais são os dois gases que a gente mencionou ali, do hidrogênio e oxigênio? A molécula da água é composta por um átomo de hidrogênio e dois de oxigênio, um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio, um átomo de oxigênio e um de hidrogênio, e dois átomos de oxigênio e um de hidrogênio. Gente, fácil. Volta lá no começo do texto. Meu quinto ano não vai precisar que eu volte, porque quinto ano é quinto ano. Volta lá no começo do texto, dá uma olhadinha que você vai achar a resposta fácil, fácil. Número quatro. O planeta Terra também é conhecido por planeta azul, pela abundância de água. Em quais locais do planeta podemos encontrar água doce? Deixa eu só fazer uma fala aqui do número quatro, do enunciado. Gente, é mentira que a Terra é plana, a Terra é redonda. Então, quando fazem as filmagens de fora da Terra, que a gente tem várias, da NASA enviado, de outros setores que fazem esses estudos, a gente observa o quê? Que a Terra redonda, ela está lá com o seu grande percentil em azul, que é a nossa água. Certo? Para ficar claro o quão importante é a questão da água para a gente. Gente, olha lá. Em quais locais do planeta podemos encontrar água doce? Número cinco. Explique a expressão abaixo. Partículas muito pequenas, invisível a olho nu. Número seis. Na natureza, a água é encontrada em três estados. O que a gente já leu, está lá no texto, gente. Três estados. Aquele que, quando ferve, você vê subir lá na sua casa, na panela, o que você bebe. E aquele que você coloca no congelador, dá uma olhadinha lá, que você vai descobrir os três facinhos. Número sete. No nosso dia a dia, estamos usando água a todo momento, em diferentes situações. Em quais situações você, meu querido, quinto ano, seus lindos, em qual situação vocês usam a água? Número oito. De acordo com o texto, o problema de acesso à água potável corre principalmente em quais países? A gente falou sobre isso. Número nove. Em sua opinião, o que as pessoas devem fazer para ajudar a preservar a água potável do planeta? Olha lá, gente. Olha lá como que a gente, primeiro, utiliza a água. Segundo, como que a gente preserva os nossos afluentes, os nossos ribeirões, os rios que passam, que cortam as cidades. É esses que vão poluir os rios maiores, os lagos, os mares. Show? Número dez. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Encontramos a água somente no estado líquido? Sim ou não? Claro que não, gente. Não corremos o risco de acabar com a água doce do planeta. O texto vem falando justamente o contrário. Todos os brasileiros têm acesso à água potável. Não mesmo. Nós temos aí vários lugares do Brasil onde os brasileiros estão completamente sem acesso à água potável. Os oceanos estão cheios, por isso a água nunca vai acabar. Também não é fato. Porque a água potável acaba sim. E aí nós temos que estar atentos para nós não conseguiremos destruir essa ferramenta nossa de vida. Pessoal, sexta-feira. Crianças, a gente vai brincar assim, mas vai brincar em casa. Toma todos os cuidados possíveis. Vê como é que a água é importante. Como é que a gente pode falar de preservação em pandemia se a gente não consegue ainda nem falar em água potável para todos os brasileiros. Jesus toma conta, não é verdade? Então, fiquem com Deus. Se cuidem. Não deixem de fazer atividade. Manda para a professora. Dá outra lida no texto. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau.